Música 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 Vamos em volta, na décima primeira É o ponto da categoria É a categoria Aí o foguinho Na primeira colocação do final É o quarto colocado O piloto É a categoria É a mais empregada A categoria Da categoria A segunda categoria É a mais empregada Aplausos 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 Obrigado. 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 Obrigado.